E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, nós de volta aí com nossas invenções aí, né? Apesar, pessoal, que o que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma carreta vasculante que eu acabei fazendo uma adaptação nessa carreta para se tornar vasculante para facilitar o desembarque. Pessoal, essa questão da carreta vasculante, isso não é a minha ideia, entendeu? Já tem bastante vídeo no YouTube aí de um colega nosso aí, o Dennis, de Manaus ele que colocou o primeiro vídeo aí que deu essa ideia pro pessoal aí, né? Tá fazendo isso daí, então é muito bacana, nos vídeos dele lá, no canal dele se vocês entra lá, vocês vão ver detalhes de como ele fez e se alguém quiser fazer, né? Entra lá porque ele fez esse vídeo aí pra ajudar nós aí os pescadores aí, pra tá desembarcando com mais facilidade foi uma ideia bacana que ele fez lá e eu acabei fazendo a minha também aqui eu tô necessitando, pessoal, de uma carreta vasculante pra facilitar o meu desembarque antes, a nossa região aqui onde eu desembarcava, pessoal, o rio, ele era ele não era tão cheio, né? E aqui acaba sendo o contrário, o rio mais cheio no local que eu desembarco, o rio mais cheio ele se transforma numa dificuldade maior pro desembarque, né? Quando o rio tá normal você inicia o pneu do barco na água você afasta 4 metros já dá uma grande profundidade agora que o rio tá muito cheio você inicia o pneu do barco na água, você tem que andar aproximadamente 15 metros dentro da água pra conseguir fazer o desembarque então é complicado com o carro você não consegue porque com o carro, pessoal você, uma dica bacana, você não pode chegar com a água aqui, ó porque a água vai atingir o rolamento do carro aqui do pneu e vai, entra a água, vai danificar tudo então eu chego só até aqui na água né? Um pouquinho abaixo aqui do centro da roda e aí eu tava tendo que fazer o que? Desengatar, amarrar uma corda porque se a gente não amarrar uma corda a carreta desce pra rampa vai pra dentro do rio, lá pro fundão então eu tive que amarrar uma corda e empurrar na hora que eu fui empurrar o pneu da carreta caiu num buraco não consegui empurrar mais pra trás manualmente eu precisei puxar essa embarcação pra frente e fazer esse processo novamente né? Umas duas vezes porque se empurrar a carreta caiu com o pneu dentro do buraco é complicado, né? quando o rio aqui na nossa região tá muito cheio né? Porque aí ele fica esse lençol de água pra ele aprofundar pra tirar o barco da carreta você tem que andar quase mais de 15 metros dentro da água, né? e aí a hora que a água mais ou menos tá chegando aqui, ó pra cima da carreta ela já estaria entrando água dentro do veículo então não tem como então eu tive essa necessidade aí de fazer isso aqui, pessoal a ideia do Dennis lá que eu já tinha alguma visão desse tipo aqui que no sítio tinha uma carreta agrícola quando eu era mais novo que tinha esse processo de levantar, né? de vascular assim manualmente mas em carretas de barco e já vi carretinha reboque também carreta fazendinha de carro com esse sistema mas é um pouco diferente o cambão vinha lá do eixo até aqui, né? aqui no caso ele só tem um metro e meio, pessoal eu fiz aqui, ó né? então é o seguinte aqui eu vou soltar aqui, ó cada um faz de modelo, né? o outro lá fez de colocar um pino, né? aqui pra apertar, pra travar então cada um faz de modelo aí aqui é o seguinte, pessoal, ó você solta aqui, ó levanta, né? olha lá, levantou então isso aqui se torna muito fácil teve pessoas que fez colocou rodando aqui pra facilitar e tal mas no meu caso não precisa porque tem um carpete, pessoal o carpete na madeira ele fica muito liso, né? e só um rolete lá atrás no início da carretinha já foi suficiente aqui então ficou muito bom aqui mesmo, pessoal eu já desembarco se eu quiser, ó no seco, né? aqui eu já desembarco ó, tá puxado aqui se eu soltar aqui vocês podem ver que ela vai soltar aqui, ó ela vai querer já descer né? ó lá tá escutando, pessoal? ó, já tá deslizando o carpete então se eu quiser pôr ela aqui no ladril lógico, vai riscar tudo, né? lá embaixo mas eu consigo colocar se eu pôr umas madeiras ali onde ela vai assentar em cima eu posso soltar ela aqui isso é bom porque em casa você pode tirar a sua embarcação eu tô falando, pessoal de uma lancha meio pesada, viu? não é barquinho pequenininho, não é pesado, né? ela é uma lancha curta mas ela é pesada então isso aqui você pode tirar da tua casa pra você dar uma manutenção na carreta, né? você consegue tirar sozinho na tua casa pôr ela no chão com esse sistema aqui então isso aqui é muito bacana mesmo a ideia do deles lá muito boa e eu fiz, pessoal mas a gente faz um pouco diferente a gente vê a ideia e vai faz com alguns detalhes diferentes que acha que é melhor pra cada um, entendeu? isso é normal então aqui, pessoal a minha carreta tava fácil de fazer, ó já tinha toda essa viga U aqui onde ia encaixar a outra embaixo já tinha tudo eu só cortei o cabeçalho aqui abri por dentro, ó né? soldei essa chapa grossa aqui pra reforçar troquei a parte de estirante que era embaixo aqui e tal né? e aqui é uma viga U, pessoal 6 por 3, né? então deu 6 por 6 aqui, ó a espessura na chapa 14 né? esse cano é o mesmo eu tirei dali de cima um pedaço ele vem até aqui dentro ó até aqui assim ele vem aí eu vesti aqui juntei essas duas viga U formou esse tubo, né? ele tem um metro e meio com mais esse pedaço aqui, ó né? da munheca pra cá que não é tão grande também já foi suficiente eu comprei uma barra de 3 metros e fiz, ó ficou baratinho pra mim, né? que eu mesmo fiz mas a carreta já tinha esse U pra encaixar se a do pessoal não tiver tem que comprar, né? essa parte ser mais larga pra encaixar ali foi furado aqui dentro desse tubo eu soldei uma bucha tá vendo? pra não rasgar a chapa ali, ó pra não rasgar a chapa ali, ó pra não rasgar a chapa pra não rasgar a chapa porque esse furo fica na ponta, né? aqui não fica na ponta então aqui não rasga, né? depois eu vou soldar esse aqui também esse parafuso eu tô em início aqui de montagem, pessoal aqui na frente eu soldei um parafuso galvanizado de rede luz 16 milímetros né? mas se o pessoal quiser fazer de pino pra travar aqui embaixo tem um pedacinho de cantoneira esse cano é parede grossa mas os acidentes maiores acontecem do que? de quebrar na solda, né? porque quando você solda destempera aqui, ó né? então pra resistência tá vendo, ó tem um pedacinho de cantoneira aqui, ó pra dar resistência aqui, ó nessa parte que talvez pode fragilizar essa coisa que a gente vai inventando aí pra ter mais segurança né? então aqui tem esse pino, pessoal aqui eu vou soldar uma correntinha uma segunda trava nesse caso quebrar esse pino ele não levanta na pista e quando eu for desembarcar no rio também eu tiro essa borboleta aqui é... já põe no porta-malha e deixo só a correntinha a correntinha eu vou soldar aqui depois eu mostro pra vocês pra laçar aqui ela vai ficar batendo assim mas é só pra segurança e pra na hora que a gente vai prender no rio aqui não quiser ficar carregando isso aqui porque cai dentro da água perde então vai ter a correntinha aqui né? correntinha aqui com ganchinho aqui pra laçar por baixo né? vou soldar lá depois tipo essa daqui assim é... então foi isso aí, pessoal é... isso daqui não é muito alto da outra carreta que o cara fez lá isso daqui tá aqui, ó tá embaixo entendeu? é... mas aí tem que ficar mais alto, né? pra poder alcançar aqui e tal essa aqui já tava aqui em cima eu fiz assim mas deu certo também ficou bom, né? é... eu não quis um negócio muito alto pra ficar muito volumoso na frente pra dar uma aparência um pouco melhor né? só que esse gancho, pessoal esse gancho aqui não é legal pra tracionar aqui porque tá muito no bico quando você vai puxar a embarcação ela tende a apertar pra baixo entendeu? então eu já fiz outro eu fiz até outro de chapa, pessoal tá por aí eu vou colocar aqui também é... um gancho mais embaixo aqui, tá vendo? mais ou menos aqui, ó não muito embaixo que não tem necessidade pode ser que bate no rolete mas aqui assim, ó já vai ser suficiente então, pessoal aqui é o seguinte é... eu tô pensando em pôr uma trava aqui também pra permanecer ela levantada, né? porque às vezes você vai soltar a embarcação no rio ela fica balançando isso aqui e tal olha o olhos de você então eu tô querendo pôr uma trava aqui pra travar ela erguida né? é... uma travinha com pino ali uma coisinha simples né? é... mas antes de pôr essa trava eu vou levar ela no rio vou usar vou levar essa madeirinha qualquer coisa que eu quiser travar lá, eu travo com ela provisório pra ver se realmente precisa se não precisar eu nem vou soldar porque você começa a soldar muita coisa às vezes nem usa né? e aí acaba ficando mais peso na carreta então é... fazer só a hora que necessita mesmo aí, pessoal isso aqui, ó é o ganchinho que eu fiz uma chapinha galvanizada o ganchinho também aqui na nossa região não é água salgada então não tem problema vou fazer um furo aqui um aqui dois parafusinhos cinco e dezesseis tá vendo, pessoal? vou colocar aqui, ó já até marquei aqui é mais ou menos aqui, ó não precisa ser muito embaixo entendeu? aqui já vai ser suficiente para mim pôr o guinchinho aqui, ó enganchar ele aqui para puxar depois eu ponho aqui só na hora de travar né? então aqui ele vai vir com mais facilidade né? como eu disse para vocês tem o carpete o carpete desliza bem né? então fica bom então lembrando, pessoal que também esse barco meu aqui está usando o kit powertrain hidráulico manual está vendo? é uma bombinha você bombeia o motor de poupa ela levanta entendeu, pessoal? olha lá levanta está levantando no caso ela abaixou você bombeia aqui, ó umas dez cinco bombeadinhas aqui, ó ela levanta esse kit powertrain hidráulico manual pessoal, nós temos para vender nós somos o fabricante dele está vendo? vai uma mangueira hidráulica aqui com óleo e um pistão aqui de baixo que levanta o motor para você sair de água rasa não é para navegar em alta velocidade é para você sair da água rasa não bater a hélice e também quando você estiver chegando na água rasa ali para não bater a hélice quem quiser conhecer esse produto e querer comprar pessoal, é fácil você entra aí no Google coloca assim, ó digita no Google comprar powertrain hidráulico manual aí vai aparecer os anúncios do mercado livre você entra lá escolhe um anúncio e compra pode fazer a pergunta lá no campo de pergunta se você quiser conhecer mais sobre o produto também é a mesma coisa entra no YouTube ou no Google pesquisa assim, ó como funciona powertrain hidráulico manual né então vai aparecer vai aparecer o meu contato nos vídeos que tem a demonstração de instalação desse produto vai aparecer tudo lá os contatos normalmente ficam fixados no primeiro comentário do vídeo né e o link também de compra também né no mercado shopping vocês entram lá lá tem meu contato lá se o pessoal quiser tirar dúvida né então aqui a gente faz esse tipo de vídeo pessoal pra ajudar aí o pessoal também né tá vendo pra baixar tira a mão então fica bom pessoal agora eu vou acabar de soldar as correntinhas alguns detalhes a mais aqui depois eu mostro pra vocês aqui o finalzinho depois eu tenho que pintar também né ela tá boa essa rede de pintura mas eu vou ter que pintar de lá pra cá porque é precisou fazer solda furar então ralou tudo né ó aqui também é interessante pessoal eu abaixo ele né pra poder fazer o auxílio do guincho se caso ele estiver atrapalhando então fiz esse sistema também aqui ó né então abaixa precisa tirar a tira também né e depois aperta e fica 100% aí pessoal que top ó coloquei o ganchinho aqui ó tá vendo o ganchinho que eu fiz aqui ó galvanizado né depois eu vou passar uma tinta falecente nele dessa cor aqui é com os parafusinhos de aço da linha automotiva né então aqui ficou muito leve pessoal eu tentei arrastar ela por aqui agora ficou muito leve eu abri aqui ó o porão dela e passei nela dois parafusos 516 de aço é extremamente reforçado e outra dica boa pessoal que eu passo pra vocês também é colocar garrafa pet quem tem lancha tem porão ó tem garrafa pet aqui eu preciso colocar até mais umas aqui é que aqui antigamente só tinha um pedacinho de isopor então quando esse barco viesse a afundar no meio do rio aí né acontecer algum acidente ele ia possivelmente talvez ficava só com o bico fora da água boiando dessa forma aqui pessoal já fiz o teste eu vou terminar de pôr a garrafa aqui vai dar 180 garrafas mais ou menos tem garrafas de 2 litros e 2 litros e meio então dá o equivalente a 400 litros de volume se esse barco chegar a afundar no meio do rio seria o equivalente que tivesse dois tambores de 200 litros do lado dele segurando ele com essa quantidade de garrafas que eu consegui pôr aqui tá vendo tem outro porão lá aqui não aqui é compartimento de objetos mas ali no chão onde pisa lá atrás lá atrás pra trás do onde senta lá tem o tanque debaixo do tanque tem mais garrafa então chegou aí a 200 litros quase de garrafa quase 200 garrafas mas a garrafa é 2 litros 2 litros e meio então dá aí praticamente 400 litros de ar que vai segurar essa embarcação já até fiz o teste nela nem tinha terminado aqui eu abri lá atrás ela estava na água rasa assim profundidade de um metro e aí ela encheu de água ela foi enchendo chegou até aqui assim ela ficou molhando essa parte aqui nem dentro ali chegou a entrar água subiu um pouquinho só assim no assoalho ali a embarcação não afunda você consegue até navegar com ela na marcha lenta ela não afunda se caso bater um toco fizer um buraco no casco por exemplo tranquilo você consegue navegar a velocidade grande ainda em velocidade baixa lógico sem naufragar então essa dica é muito interessante tem empresas que estão usando garrafa PET o isopor pessoal você põe ele daqui 5 anos o isopor apodrece devido a umidade que fica de baixo e aí teu barco vier naufragar você acha que tem isopor na verdade não tem a garrafa PET é eterna até eu abri aqui para dar uma inspeção dar uma olhada mas elas estão perfeitas já faz 6 anos que eu pus algumas você tem que amassar um pouco para poder acomodar mais amassar um pouquinho e tal mas fica 100% beleza meus amigos agora é só pintar pessoal que gostou da dica larga aquele like da carreta vasculante que eu peguei a ideia do Denis vocês podem estar fazendo também como ele mostrou o vídeo para ajudar os amigos eu também mostrando aqui da maneira que eu fiz pode estar ajudando os amigos esse tipo de gancho mais embaixo também ajuda muito pessoal não precisa ser de alumínio pode ser de aço mesmo ali ficou muito bom aí se eu tiver mais alguma novidade eu faço mais um vídeo mostrando para vocês beleza meus amigos um abração e vamos botar mais uma garrafa lá então beleza olha lá mais uma pessoal para dar mais resistência valeu até o próximo vídeo amigos tchau tchau